A gratificação faroeste, o que embruteceu nossas polícias de uma maneira absurda. Ou seja, quanto mais a pessoa matava, quanto mais o policial matava, mais ele ganhava. O que provocou isso? Foi uma espiral de violência que nós temos consequência até hoje. Então as questões são muito mais graves. Então a gente precisa revisar todo esse sistema de segurança pública, revisar o sistema de educação das bases. Mas isso é uma construção do dia a dia. E esse episódio de chacina aponta no iceberg de um esquema de corrupção montado dentro das polícias, principalmente dentro da Polícia Militar da Pastora Fluminense, de longuíssima data.